Que tal você verificar como identificar sites maliciosos com o verificador de link, esse link aqui que eu estou deixando na descrição, tá? Você vai acessar, é do NortoVPN, este link é seguro? Analise uma URL que você deseja visitar para detectar malware, sites falsos e ataques de phishing. Use a URL do feed.rs aqui. Então vamos pegar uma URL? Eu vou pegar o link aqui do Downs Detectors para verificar se esse site é seguro. Vamos colar a URL aqui. Ao inserir uma URL, você concorda com os termos de serviço e uma política de privacidade. Que ele informa o que é o verificador, tá? De links, todas as informações necessárias, tá? Caso você tenha dúvidas aí sobre o que se trata. Você vai clicar nesse botão em azul, analisar. Olha, o site do Downs Detectors não mostra sinais de atividade mal intencionada, no entanto, permaneça vigilante enquanto navega. Você pode verificar um outro site aqui, clicando aqui. Vou pegar aqui o site do Canva. Vou pegar esse link aqui. Eu volto aqui e vou colar e vou pedir para analisar. E olha só. Ele também te dá uma opção para você verificar um feedback. Você dá um feedback. Você pode clicar aqui. Deseja adicionar o seu feedback sobre o nosso verificador de links e envie seu feedback. Coloquei aqui maravilhoso e vou clicar para enviar. Seu feedback foi recebido, certo? Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo para tirar sua dúvida.